Olá, você de casa! Sexta-feira já, como passou correndo essa semana, né? Muita gente já se preparando aí pra pôr o pé na estrada, aliás, hoje começa aí a operação de final de ano nas estradas, já começou a partir do meio-dia, tem que tomar muito cuidado, hein, pra você aproveitar bem esse final de ano. E aproveitar bem aqui com a gente também, aqui no Falando Nisso. Sempre com a nossa mensagem antes da gente falar sobre o nosso assunto de hoje. Gente, tá acabando o ano, né? Então não se importa com o passado. Deixa o passado, o passado é bom porque ele é passado, ele ficou lá atrás. Acredite no poder de você se reinventar, de você criar coisas novas pra você mesma, porque a vida, ela é assim mesmo, ela é mutante, ela é cheia de mudanças. Às vezes essas mudanças são muito dolorosas, outras vezes elas são tão lindas, né? Gostosas de viver. E presta atenção no seguinte, você olha no espelho e fala exatamente isso. Você pode ser mais forte do que pensa. Você pode ter essa força, só que às vezes você deixa de acreditar. Então deixa o passado lá atrás e vamos acreditar nessa força. Bora lá trabalhar, bobinha? Papo de sexta. O passado tá lá atrás, né, Luquinha? Pois é, né, Sol? E as mudanças sempre são bem-vindas, né? Eu confesso que quando tem alguma mudança na minha vida, eu também dou uma tremida, mas acho que a gente põe a fé em primeiro lugar, acreditar que tudo que muda é pra melhor e assim a gente toca pra frente, né? Boa tarde, Sol. Boa tarde pra entrar em casa. Bora conversar bastante. Gente, você pode sim participar do programa de hoje, 99711-1313, opção 1, depois 1 novamente. Aí você grava a sua pergunta. Pra falar ao vivo com a Solange, do 3922-1387. E comigo aqui no Face, é facebook.com.br falando nisso band. Hoje quem participa só com a gente, quem curte nossa página sempre, claro, e também dá a sua opinião, participa do programa, vai concorrer a esse livro aqui, ó, que a mulherada quer saber, porque é tudo que você quer saber sobre os homens, mas também três CDs com o melhor da música sertaneja. Então, quem participar do programa de hoje pode concorrer, então, todos esses prêmios, tá bom? Mas também hoje a gente vai ficar sabendo, ainda dá tempo de você participar do nosso prêmio da semana, né, Sol? Pois é, tem um multiprocessador de presente pra você no final da semana, ou, perdão, no final do programa, a gente vai saber quem faturou esse multiprocessador, é só clicar no link, né? Isso, tá vendo essa foto aí que a gente pôs pra você? Corre lá no Face, tem ela mesma lá, é só você pegar, clicar nessa foto e preencher um link com o seu nome, e também respondendo por que que você merece ganhar o presente da semana. Respondendo isso, a frase mais criativa a gente vai escolher ainda no final do, olha, no último bloco eu vou vir envelar pra mim como a pessoa que vai ganhar. Pode ser você, então dá tempo. Lembrando que quem compartilhar essa foto tem um pontinho a mais pra conseguir ganhar, então, este prêmio. Mas bora conversar que tem tanta gente já fazendo pergunta aqui, Sol? Tem, ele veio de muito longe pra estar aqui com a gente, a gente ama quando ele tá aqui, ele veio lá de Bauru, ele que é o rei nacional aí dos astros, as previsões dos astros para 2014, touro, gêmeos, peixes, libra, afinal de contas, o que que reservam os astros para o seu signo? Eu não sei responder, mas a gente recebe ele com tanto carinho, João Bidu, meu querido João Bidu. Obrigada, meu querido, obrigada. Mais uma vez estamos aqui, né, não falando nisso. E é verdade. Com muita alegria, com muito prazer, mesmo vindo de longe. Bem, não, eu vou confessar uma coisa que o pessoal de casa não sabe, que eu comentei lá no camarim. Engraçado quando a gente marca o programa com o João, né, ele já reserva a agenda, e ele toda assim, toda semana, tá tudo certo? Tá tudo certo? Ai, Graça, é tanto carinho com a gente. Obrigada por esse carinho, meu João. Valeu, eu que agradeço o carinho também de vocês, Solange. Daqui a pouco eu vou mostrar as revistas, mas eu quero saber, 2014, qual é o astro que vai reger o planeta, enfim, vai ser bom, vai ser ruim, como é que vai ser? Então, 2013, que nós estamos terminando, graças a Deus, embora algumas pessoas possam ter tido muito sucesso, mas já era previsto um ano difícil por ser de Saturno, que lá na antiguidade era chamada do Grande Maléfico, um planeta que cobra muito, que sempre exige muitos sacrifícios, não que Saturno também não tenha a sua parte boa, né, porque Saturno confere perseverança, determinação. As conquistas feitas sob o reinado de Saturno costumam ser duradouras, porque Saturno é o Senhor do Tempo. Mas depois dessa dureza, vem um momento assim de explosão de alegria, porque Júpiter, que é a influência mais benéfica da astrologia, é justamente o regente de 2014. Eu também falei a mesma coisa, vamos jogar, nós dois continuamos isso. E 2014, Júpiter que é sinônimo de fé, expansão, sorte, prosperidade, religiosidade, ética, casamenteiro também. Júpiter tem relação direta com o lado de relação conjugal, né? Enfim, é um planeta que leva todo mundo para cima. Só que tem um detalhe que pode ser perigoso, é o exagero, né? Júpiter também provoca, estimula os excessos. Aí, excesso físico, excesso alimentar, excesso sexual, excesso de tudo quanto é tipo. Confiança. Excesso de confiança, principalmente, né? Pode levar as pessoas a dar algumas cabeçadas em 2014. Então, quer dizer, vai ser um ano bom, mas você também não pode falar, ah, estou podendo, estou podendo tudo. Eu gosto pelas aventuras, né? Sobre o reinado de Saturno, era muito difícil a pessoa trocar o certo pelo duvidoso. Na influência de Júpiter, a tentação é muito grande de você não analisar direito os perigos que tem do outro lado e sair do seu cantinho e procurar expansão, sorte, mais dinheiro, mais reconhecimento profissional em outro lado. Ok. Bom, daqui a pouquinho a gente vai saber signo por signo. A gente tem que explicar para o pessoal de casa que é uma forma diferente, né? Pois é, não adianta você mandar, ah, como vai sair para o amor, para o meu signo. A gente vai fazer o seguinte, vou pegar as pessoas por signo e falar. Por exemplo, a Andréia aqui falou que para mim que é de Sagitário. Como que vai ser para Sagitário? E você que já é de Sagitário também, pode ficar tranquilinho e prestar atenção no programa. Por isso, não sai daí não, que a gente já vai falar sobre todos eles. Mas agora a gente vai falar uma paradinha aqui para conferir as notícias da redação. E o Procurador-Geral da República deu o parecer favorável para que Roberto Jefferson cumpra a pena na prisão. O delator do esquema do Mensalão havia pedido prisão domiciliar. Mas não vai ficar não, vai ficar atrás das grades. Felipe Brusco, vamos ver. No parecer, Rodrigo Janot usou informações repassadas pela Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro. Segundo o documento, os presídios do Estado têm condições de oferecer acompanhamento médico e dieta especial. No recurso em que pediu a prisão domiciliar, Jefferson argumentava que precisava de cuidados na alimentação que incluíam pão integral, geleia real e salmão. O presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, disse nesta quinta-feira que novas decisões sobre o Mensalão saem ainda este ano. Falta expedir os mandados de prisão de Roberto Jefferson, do ex-deputado João Paulo Cunha e do ex-dono da corretora Bônus, Breno Fischberg. O STF ainda tem que decidir também se o ex-presidente do PT, José Genuíno, volta para a Papuda. Ele cumpre pena temporariamente na casa da filha em Brasília. Gente, bota todo mundo atrás das grades, pronto, acabou, que se fosse qualquer um de nós seres mortais humanos aqui, né, os normais, já estava todo mundo atrás das grades. Olha que coisa mais linda essa notícia, Lucas Sanseverino. No Rio de Janeiro, animais do zoológico já receberam os presentes aí do Papai Noel. Vamos acompanhar com a narração de Cândido Oliveira. O pacotão chegou antecipado e nada como um sorriso para agradecer o gesto dos tratadores. A curiosidade tomou conta dos bichos. O leão foi conferir o que ganhou. Uma grande cesta de frutas e verduras para o orangotango. Mas é para dividir com a companheira. Nem todo mundo pensa assim. O tigre cuidou bem do pedaço de carne que ganhou. A distribuição de presentes de Natal foi um show à parte para as crianças que visitavam o zoológico. Que presente gostoso aí. Já estão se divertindo com o Papai Noel, né? Pois é, né? Só está bom aproveitando. Eu não posso deixar de citar aqui o falecimento aos 70 anos de idade do rei do brega. O nosso amigo aí, o Reginaldo Rossi. Já? Já morreu antes. Às 9h25 da manhã. Ele teve falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado em Recife. E ele tinha descoberto há pouco tempo um câncer de pulmão. Infelizmente não conseguiu aí. Deixou esposa. E também ele era casado já há 30 anos com essa esposa, né? Que os dois filhos estão... A gente tem que rezar aí. Não só por ele, né? Mas orar muito pela família, né? O velório vai ser nessa tarde no plenário da Assembleia Legislativa de Pernambuco. E o enterro ainda não foi confirmado. Mas olha, fica o toque que ele bebia e fumava muito. E achava que era normal viver assim. Então fica um toque para você aí, de repente, cuidar para prolongar os seus dias aqui na terra, né? A gente vai rapidinho para o intervalo e já volta. Fica aí. A gente vai rapidinho para o intervalo e já volta.